A CIDADE NO BRASIL BALAI Eu acabei a manta, tá bom? Eu terminei de fazer a manta, porque eu não escrevo muito bem, mas eu mandei a manta escrever a manta, entendeu? Eu vou cantar o BALAI, depois vocês, quer saber? Não, quer ajudar aí? Hêêêêêy, BALAI, 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 Segura senão eu caio Balai, 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 segura senão eu caio Lá em cima deste morro tem um pé de imbuzeiro Eu vou barrer de baixo pra caçar no imbuzeiro Balai, 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 segura senão eu caio Balai, 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 segura senão eu caio Balai, 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 segura senão eu caio Mãe tinha meu camarada, me preste bem atenção Você é um homem bom, mora no meu coração Balai, 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 segura senão eu caio Entendeu a música e depois a gente vai rimando, rimando Mas era a música que nós gostava A música do mestre Mariano aí é homenagem Alguém puxar aí porque a menina vai dar Seu mestre Mariano o que que faz por dentro do mar Seu mestre Mariano o que que faz por dentro do mar Caçando a linha da cunha de Maria Caçando a linha da cunha de Maria A joelha, a joelha, a joelha, a joelha E, e, a cheia, a goia de Maria E, e, a cheia, a goia de Maria É uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de ter presença de fazer, entendeu? Fazer o que a gente gosta, coisa melhor do que a gente mundo, hein? Fazer o que a gente gosta, coisa melhor do que a gente gosta, coisa melhor do que a gente gosta. Esse ano planta, ninguém planta, nem me levanta, nem feijão bagê. Nossa teia não conta vantagem, nem pega na base, nem feijão bagê. Nossa teia não conta vantagem, nem pega na base, nem feijão bagê. A folhinha soltou um gemido no pé, no sentido que fazia dó. Chorava tanto que tinha veneno, correu venenada na flor do jicó. A igreja do Monte Serrate, ela é pequena mas é bem alinhadinha. A igreja do Monte Serrate, ela é pequena mas é bem alinhadinha. A igreja do Monte Serrate, ela é pequena mas é bem alinhadinha. A igreja do Monte Serrate, ela é pequena mas é bem alinhadinha. Dei viva a estrela de ouro, vale o tesouro, vivo o rei, viva a rainha. Dei viva a estrela de ouro, vale o tesouro, vivo o rei, viva a rainha. Você me trouxe a de talada de ferro. Vai me apurar esse bicho, ó. Eu vou pular! Meu runga, berimbau que toca alto Tocar com esplendor, tocando muita gente E a roda é o mundo aqui dentro Dentro do que tu vê, a roda é o mundo E a vida, tão bela para todos Como a rosa que nasceu pra sorrir